O estudante foi ferido após discussão com um colega de turma. Testemunhas contaram que os dois se acusavam pelo roubo de uma bicicleta na escola estadual Vilhena Alves. Não foi o primeiro caso nesta semana em Belém. Na última terça-feira, a violência chegou à escola estadual Paulo Maranhão. O caso foi registrado aqui na seccional do Guamá. De acordo com a polícia, o aluno assaltou colegas de três salas de aula, deu três coronhadas em uma das vítimas e ainda engatilhou o revólver na direção do professor. Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro, 18 anos, agora é procurado. O delegado informou que ele já havia praticado outros crimes. Ele tem uma participação efetiva na subtração de uma arma de fogo do vigilante da UEPA, que coincidentemente funciona ao lado da escola Paulo Maranhão, onde foi levada a arma de fogo. Em fevereiro deste ano, um aluno de Castanhal, nordeste do estado, agrediu verbalmente e arremessou cadeira na parede e no funcionário da escola, porque não conseguiu um documento de transferência. Em agosto do ano passado, um menino de 12 anos morreu após ser agredido na escola estadual Santo Afonso, no bairro do Telégrafo, na capital. Treze estudantes foram responsabilizados pela morte de Eduardo Cordeiro. Esta cientista social acredita que muitos dos adolescentes envolvidos em atos infracionais não recebem o acompanhamento adequado das famílias, por problemas sociais que ultrapassam os muros das escolas. Muitas vezes a mãe que trabalha o dia inteiro, a grande maioria mãe é responsável pelo segmento estrutural da família. Ela não tem uma retaguarda, não tem uma estrutura que possa dar suporte a essa criança, a esse adolescente. Essa criança fica muito mais vulnerável, vulnerável a quê? A tráfico, muito mais vulnerável a segmentos que possam gerar delitos. Tanto a cientista quanto o delegado falam da necessidade imediata de intervenção. É muito importante nas escolas o investimento na questão cultural, o investimento no esporte, quer dizer, que faça com que ele se engaje, que ele gaste esse potencial de energia que ele possui pela própria idade e canalize de uma forma positiva e propositiva. A escola não pode impor uma revista, uma busca pessoal nos seus alunos. Então há necessidade da conscientização e da participação efetiva dos pais na atenção e na educação propriamente dita dos seus filhos.